Nós tivemos um 2018, assim, fantástico do ponto de vista de resultados, acho que foi o melhor resultado do grupo nos últimos anos. Tivemos crescimento de audiência bem significativos. Do ponto de vista de 2018, para nós, do Grupo RIC, foi um ano de muito aprendizado e de conquistas do jornalismo. Nós tivemos vários prêmios, prêmios importantes, que atestam a qualidade do que nós estamos fazendo. 2019, por exemplo, para nós, novos desafios, que é o meio digital. Nós estamos investindo no meio digital, vamos ter, estamos lançando um novo portal, um novo aplicativo, que vai proporcionar uma integração e uma interação muito positiva com nossos telespectadores, internautas, leitores. E também trazemos novidades no meio impresso. O meio impresso, que hoje ainda enfrenta dificuldades, porque é uma plataforma que está sendo rediscutida, mas nós temos um novo modelo para o projeto do Jornal Notícias do Dia, um modelo impresso. Nós temos um produto novo, renovado, mais afinado com a nossa audiência, com o nosso público. A gente criou esse ambiente novo, a gente reformulou para trazer esse espírito, essa inspiração que a gente quer, aliado ao propósito nosso comercial para 2019. É buscar um engajamento, uma união de forças, uma expertise, um marketing muito mais próximo da área de venda, sentindo, sentindo as dores, sentindo as possibilidades e buscando oportunidades novas e diferenciadas no mercado. Dentro do nosso setor de inteligência de mercado, a gente tem um núcleo de pesquisa, que é justamente um núcleo dedicado a extrair o valor dessas informações que a gente tem. Das várias ferramentas, como do Ibope, como recentemente uma pesquisa com o Reinaldo Meirelles, que nada mais vai subsidiar as informações de análise de mercado, para que a gente ajude o cliente a contextualizar o cenário que ele vive, através de informações que tenham relevância para o negócio dele, e que mostrem, inclusive, o direcionamento de estratégia e planejamento do cliente, onde a comunicação vai ser parte da solução desse caminho. Mais do que vender a nossa grade, é o propósito que a gente tem na vida do cliente. Então, essa integração, essa preocupação verdadeiramente consultiva, que realmente gere o valor percebido e mensurado para os nossos parceiros, para que esse negócio continue em constante evolução. Isso tudo que a gente acabou de ver, está sendo transformado e renovado aqui no Grupo RIC, com esse propósito de cada vez mais levar soluções para os nossos anunciantes e para as agências, no sentido de fortalecer o processo de comunicação, processo de mídia, tanto na parte editorial, quanto na parte comercial, todos os nossos esforços estão voltados para isso, para construir resultados mais eficientes em audiência, para o nosso telespectador, ligar na RIC ou acessar os nossos portais e ter a informação com relevância, com credibilidade, com segurança, não ter fake news. E do ponto de vista do mercado publicitário, as agências e os anunciantes, de eles poderem olharem para a RIC e encontrarem soluções de comunicação para os seus clientes, para fazer que a economia cada vez mais seja numa crescente, que possa se desenvolver. Nosso estado é um estado muito rico nesse sentido e o Grupo RIC conversa com as regiões do estado inteiro. Então, adequar o nosso produto, adequar a nossa postura comercial no mercado, é fundamental nesse momento para que a gente continue atualizado com o momento que o Brasil está vivendo, daquilo que o mercado espera de um grupo de comunicação como o Grupo RIC.